Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colorad e hoje estou trazendo mais um vídeo tutorial aqui para vocês Hoje eu vou ensinar a como fazer uma limpeza no seu HD Como excluir arquivos desnecessários do seu HD Para você ficar com mais espaço e até com mais velocidade porque ele não vai perder tempo com arquivos desnecessários na hora da busca E para a gente poder fazer isso, a gente vai entrar aqui no meu computador Se o seu meu computador não estiver no desktop aqui na área de trabalho Você vai aqui em iniciar no canto inferior esquerdo, aqui embaixo Clica nele e vai em meu computador, tá? Aqui estamos no meu computador, tá vendo? Aqui você vai procurar qual é o seu HD Qual o diretório ele está aqui nomeado, né? O meu é o C2 pontos mesmo, o seu pode ser outra letra Você olha como é que é Você clica nele aqui com o botão direito, tá vendo ele aqui? Ele está aqui também, embaixo do meu computador Se ele estiver assim, você só vê na abinha aqui e abre Meu computador E com o botão direito Propriedades Logo aqui no geral do propriedades dele, tá vendo? Aqui na verdade é o espaço que tem seu HD, tá vendo? Espaço usado, espaço livre No HD é de 1TB, tá? Ele nunca mostra exatamente 1TB Sempre fica um pouquinho menos Se eu tenho de 500GB, ele pode estar mostrando 400 e pouco aqui É normal isso Para fazer a limpeza no seu HD Você vai clicar aqui no limpeza de disco Tá vendo? Aí ele fala aqui A limpeza de disco está calculando espaço que você poderá liberar No C2 pontos Isso pode levar algum tempo e tal Aqui está falando, ó Você pode usar a limpeza de disco para liberar até 156MB do espaço Em disco do seu C2 pontos Aqui ele fala Arquivos de programas baixados Arquivos de internet temporários Aí você pode ticar aqui, ó Arquivos de erros do Windows Você pode colocar também Arquivos de relatórios de erros do Windows Você pode apagar a lixeira Se sua lixeira estiver cheia também A minha está vazia no caso Arquivos de log de configuração Se você achar interessante Você tica esse aqui também Arquivos temporários Você pode limpar também Você pode apagar tudo isso aqui Não tem problema Aí ele fala aqui, ó Descrição Arquivos de programas baixados Você não tem controle de arquivos Ele sendo armazenado temporariamente No seu disco rígido Na pasta de arquivos Bom, ele está dando uma explicação Do que ele vai apagar aqui, né Aí você vem aqui, ó Limpar arquivos do sistema Aí pronto Ele vai começar a limpeza aqui do seu HD Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês A limpeza disso Está calculando espaço Que você poderá liberar E isso pode levar alguns minutos Ele sempre vai fazer essa mesma coisa Perguntar de novo e tal Para depois poder apagar no caso, né Agora é só esperar Que ele vai fazer a limpeza no seu disco Certo? Para deixar seu HD com Sem arquivos desnecessários Se você gostou da dica Dá um joinha Dá um like Se querem se inscrever no canal Vai ser um prazer ter vocês aqui Estou sempre fazendo vídeo Para ajudar a galera Valeu Muito obrigado E até mais Tchau 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 Tchau